Ele arranca o meu cu? Névoa, o que tem a ver a névoa segurar meu ataque? Ah, é porque o cara tá com terror Ele é um shinobi? Pelo amor de Deus, não tenho treinamento pra ele não ter medo das porras, das coisas não, caralho Fala meus queridos e palmas, queridos Estamos aí de novo com Sekiro Sekiro, sei lá, eu falo Sekiro, mano, não dá, mano, eu coloco um acento Ah, tô aqui às 4h44 da tarde, estou gravando no sábado E é o seguinte, gente Eu tenho gravado vídeo, mas enfrentando boss e mini boss e tal E eu encontrei um bicho aqui agora Que pelo nome dele, eu falei, eu vou gravar esse vídeo Decapitado, mano Decapitado E de cara eu já devo saber porquê do nome E eu tava aqui investigando só com esse meu olho assim Bem assim, chamativo e tal Bem vampiresco Vampiresco Então é interessante que minha cara continua a mesma, né mano Esse cabelo branco aqui, de neve Então vamos lá, acho que Não tem muito o que dizer sobre O que eu fiz A partir do último vídeo, né Vamos lá Eu peguei a lança Cadê a lança? A lança aqui, ó Peguei a lança e só E vamos que vamos enfrentar esse bicho aqui Eu até vou enfrentar ele de boa Porque Eu não tô com muito Experiência Dá pra eu dar um ataque Decapitado Decapitado Graças a Deus, decapitaram ele, mas o cabelo ficou, né A espada dele é meio estranha Tá, eu não sei porquê a espada dele tá roxa Mas deve ser algum buff Por que eu tô andando devagar Por favor Aqui é o melhor Ah, onde ele tá Eu ando devagar É isso Tá, eu tô perdendo vida E eu tô arrancando muito pouco dele Rapaz, onde é que eu tô? Não, peraí Cadê a entrada? Ah Caramba Eu tenho algum Ih, caralho Ih, pegou Caralho, mano Que saco Tem algum buff? Buff Alguma coisa que eu posso usar Porque eu tô arrancando muito pouco Muito pouco mesmo E eu estou achando muito estranho isso Porém, concede um grande aumento de ataque Mas eu quero que minha espada fique roxa Qual que é o item? Confete divino Ah, vou deitar Aparições Vou fazer isso aqui Não sei por que eu morri Só vou falar isso Eu tô arrancando mais Ah, tô arrancando mais dele Ele arranca pro meu cu? Eu não entendi por que eu arranquei pouco dele, véi O jogo é ladrão, mano Que que é isso? Pedi pro cara desviar Nossa, meu Deus Eu pulei e o cara não quis Desgraça Eu pulei, mano Ó, véi Você tá com algum problema de pulo? Por que você tá pulando tão pequenininho? Ah, isso é ridículo, véi O que que é isso? Ah, porque o cara tá com terror Foda-se Eu pulei, senhor Eu pulei, senhor Ai, não Mudar minha movimentação? Não, jogo Pô, você já é O governo brasileiro que pega tudo de mim Ele, ó Já pegou tudo Cadê ele? Ah, foda-se esse auxílio Já pegou tudo de mim, não foi? Deixa eu ver Cadê? Ah, ele vai pegar tudo de mim Pegou Pega tudo de mim Né? Ah, mas tem as ferramentas shinobi Foda-se Ah, retículo, mano Ainda faz o cara Névoa O que que tem a ver a névoa Segurar meu ataque? Ah, é porque o cara tá com terror Ele é um shinobi? Pelo amor de Deus Não tenho treinamento pra ele Não ter medo das porras Das coisas Não, caralho Ele não pega fogo Ele Eu desisto Não, cancela aí Não, não vou cancelar Não, vou Me estrupa de verdade Vai Ah, ele bate por trás E o meu terror vai lá nas alturas É claro Porque o jogo é assim Ah, aumenta o exercício Por um tempo É isso aqui mesmo Não, não Sai do meu cu Mano Mano Que fascina é esse, mano Decapitar sua cabeça Para de mirar no meu cu, véi Nossa, olha Olha o pulinho de merda Que o menino dá, véi Nossa, olha A movimentação do personagem, mano Pelo amor Não deveria ser aceito Não Ele me pegou como Não, você não vai pegar meu cu de novo Sai fora Matei? Claro que não Porque, né São duas fases Que é de espiritual de arco Espírito caído Decapitado de arco Que aumenta o dano De vitalidade e postura Por um tempo Peraí, mini boss Se ele for um mini boss Então não tem segunda fase Decapitados São a forma de caída De heróis corrompidos Que um dia Lutaram por seu país Tome o poder De um espírito desumano Fazendo descansar Mas correndo o risco De enlouquecer Se nada for oferecido Então é assim que a espada Fica roxa Ok Eu ganhei um item Eu tive muita sorte Nesse bicho Eu sei Foi nada de habilidade Nádegas Usei um item Que Quantos que eu ainda tenho? Zero Ou seja Eu não vou usar mais esse item, né Eu não faço ideia Onde compra esse item Quanto é que eu ganhei de dinheiro? Porra nenhuma Experiência? Provavelmente porra nenhuma também É, o jogo é assim Nossa Dá raiva, mano Porque O comentário do Miyazaki, sei lá Sendo que eu zerei Dark Souls 1, 2, 3 Bloodborne As DLCs de todos Só faltou de Monsouza Então não é como se eu fosse novo Nessa bagaça Ah Eu crio jogos Que te recompensam Que você se sente recompensado Puta que pariu Que recompensa Eu não tenho É como eu trabalhar 8 horas por dia Pro chefe só chegar pra mim e falar Bom trabalho Mas não tem salário É a mesma merda Puta que recompensa, mano Eu estou muito feliz Que recompensa Ó Joinha Troféu joinha pra você Eu tô muito feliz Eu ganhei uma porra Que eu nem sei o que é Tá ligado? Nem fácil E aí eu já tô bugado aqui Porque eu esqueci Onde que ele tá Onde é que tá o save? Se ele era pra estar aqui Do lado de fora, não? Ah não Tá do outro lado Pera aí Cadê o save? Rapaz Save que eu tô do outro lado Aqui, ó Não, pera aí Não, pera aí Não é aqui não Deixa eu só ver Que item foi esse Porque É a minha recompensa, né? Vamos ver Bom Posso Ótimo Enfrentei um bicho Que nem pra Nossa Pelo amor de Deus Ah, mas é um item Que vai ser usado Lá pra frente Então me dê lá pra frente Não precisa de me dar agora Não, mãe O que é isso? Não é isso não Cadê o item? Cadê o item? O que eu ganhei? O que eu ganhei? Com esse bicho Eu vou ter que ver no vídeo Porque não tá aqui Nossa, se for um item Que só Pode se usar uma vez Ou Mano Eu não sei o que eu ganhei E eu tô ficando puto Mano Pelo amor de Deus É um item Dano de vitalidade e postura Por um tempo Hum Entendi Mas não podia ter me dado Nenhum Daqueles colarzinho lá Preocupar Ele podia ter me dado Pelo menos Um Conta de oração Uma memória Pra saber quem era Não sei Porra Sacanagem Gente Esse foi o vídeo Teve um range menor Mas ainda assim Porra Sacanagem Poderia ter me dado Uma parada melhor Né mano Nem faço ideia Porra Porra mano É isso gente Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma